A CIDADE NO BRASIL Amor, não corre! Relaxa, mãe. Você ficou grande. Olha lá, sua mãe. Ela faz isso! Eternamente quero estar com você. A CIDADE NO BRASIL Fabi! Você chorou? Eu não consigo. Não gosto mais da realidade. A realidade é chata. A CIDADE NO BRASIL Fabietto? Está na hora de olhar pro futuro. Como é possível que essa cidade aqui não te inspire a falar nada? Temos que decidir o que fazer daqui pra frente. Quero pensar um pouco na felicidade. Você não. Mas não esquece que você é livre. Tem alguma coisa pra falar? Tem alguma coisa pra contar? Sim! Então fala! Tchau! 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 Tchau!